Opa, olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é John. Sejam bem-vindos a um esse meu vlog indo pra casa da minha amiguinha Radarani. Vocês já viram aí a transição top de cinema? E aí eu já tava tudo pronto. Levei uma mala de viagem, né? E a minha mochila. E a Andresa também ia, né? Radarani, ela mora em outra cidade. E aí? E aí? Pra deixar claro, a gente tinha acordado seis e pouca. A gente foi sair daí, era umas nove e pouca. Olha que legal. Aí tá Radarani, a mãe dela. E a gente indo pra casa dela. Iba! Olha, bela vista. Uma vista maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Indo, indo, indo ao nosso destino. Casa da Radarani. Aí a gente já tinha chegado, né? Tinha chegado, na verdade, num lugar onde tem a piscina. Que a gente ia ver com o cara lá se tinha enchido a piscina hoje. Se a gente ia e não. A gente tava se decidindo. Enfim, lá estávamos nós, tendo altos papos. Estávamos entrando aí, questionando se era um bom dia pra tomar banho de piscina. Porque tava um clima de nuvens escuras. E eu fiquei, hum, será que a gente tomou banhozinho de piscina? Aí a Radarani, muito bela, né? No fundo, com a cara de quem acabou de acordar. E está a nossa modelo Andresa, andando pela passarela. Aí, ó, olha que tobogã radical. Eita, que esse tobogã radical. E aí tava outra piscina, né? Que não tava cheia, infelizmente. E já que a piscina não tava cheia, o clima tava meio ameno, a gente resolveu não ir na piscina nesse dia. Aí minha cara de não sei por que eu tava com essa cara. E aí nós chegamos na casa, né? E olha, olha, adivinha quem é esse? Esse é o nosso famigerado Luffy, o gatinho. E como se não bastasse o gato se chamar Luffy, nós também temos vários posters de One Piece colados na parede. E um casaco aí da NASA, né? Porque ela trabalha na NASA. Aí nós estamos tomando café da manhã. E percebam que a Andresa, ela é rica, né? Ela bota uma fatia inteira no pão. Eu corto no meio e coloco uma fatia no pão, porque eu acho que é suficiente e rende mais, né? E aí o meu todzinho, depois de eu ter terminado de tomar, lá estava ela. Nós depois nós fomos jogar bingo, né? Esse bingo de pessoas desafortunadas, né? Porque nem tem aquela roletinha ali. Roleta não. Aquele negócio lá, que a pessoa roda e sai as bolinhas. É só um monte de coisa. De meia, meia esfera. E aí as unhas de Radarani. Que ela não parava de mexer e não dava pra focar em nada, né? E aí, poderia ter deixado o som, né? Vou deixar o som. Aí depois fomos jogar um no, né? Refece. E eu ganhei duas partidas, né? Claro, porque eu sou muito bom. E depois, é. Ganhei muitas partidas. Zoom na cara da Andressa. E aí, ó. Cinco. Teve um tempo que eu joguei com a Rengra que o cinco tinha que levantar a mão. Era horrível, porque a gente nunca sabia que era a última pessoa a levantar a mão. E cá estávamos nós, né? Muito gamers. Muito players. Muito jogadores. Bom. Andressa até assustou. Achou que era um nove. Pá. Ia bater. E não poderia faltar uma dose de Once Upon a Time. Eu fosse elas assistirem. Aí estávamos nós assistindo. Depois, a mãe de Radarani veio com a Gila. E falou. É pra vocês passarem na cara. E fomos nós, né? Passar a Gila na cara. Aí estava a Andressa, né? Porque ela é independente. Ela não precisa que ninguém passe a Gila na cara dela, né? E nossa. A nossa pele depois disso. Rapaz. Vocês vão ver. Quer dizer, vocês não vão ver. Mas. Deu resultado. Ficou muito, muito, muito bom. E aí estava a Andressa, né? Passando, passando, passando. Passando a Gila. A Gila no rosto. Eu não sei mais o que eu falo. E percebam que a Andressa, ela falhou, né? Foi muito, muito moleca, né? Errou demais. Sabe por quê? Ela não passou a Gila no bigodinho, cara. Tem que passar a Gila no bigodinho. É passar a Gila na cara inteira. Entendeu? Não é fazer as coisas pela metade. Aí depois fomos passar a Gila na cara de Radarani. É meio problemático isso. Se a gente tirasse esse vídeo de contexto. Porque ia parecer que era outra coisa. Essa Gila na cara dela, né? Mas não importa, né? Porque Radarani é uma mulher negra. E é isso aí. Olha a cara de Radarani. Eita, meu Deus. Ela assustou, ó. Me assustou. Esse olhar dela aí, ó. Perigosa, 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 perigosa. E estava ela com os olhos fechados. E eu fazendo esse trabalho minucioso. De passar de longe. Na testa de Radarani. Porque seria um trabalho que demoraria dias. Mas graças a minha competência, né? De passar a Gila na cara dos outros. Não demorou muito, né? Só demorou um pouquinho, né? Porque é meio quilométrica. Mas estava dando, né? Passando na cara toda. E percebam que, ó. Eu passo no migodinho. Eu passo no migodinho. Diferentemente de algumas pessoas, né? Coffee, coffee. Andressa, coffee, coffee. E aí estávamos passando. Nossa, ela estava... Nossa, rapaz. Estava perigosa, ela. Com essa Gila na cara. Aí depois foi a minha vez, né? Porque não pude escapar. E estava gelado na minha cara esse negócio. E aí, né? Porque eu precisava ter a pele muito, muito, muito limpa, né? E não é fácil, né? Se você quer ter uma pele limpa, não é fácil. A vida, a vida não é fácil. No geral. Já nem sei mais o que eu estou falando. E aí, elas dividiram, né? A Darlene passou em um quarto do meu rosto. Aí depois a Andressa foi completar o trabalho. Porque ela é mais competente. Sorry. E aí estava ela, né? Passando no migodinho. Que não pode faltar, né? Agora Nutella ela não passa, né? Coffee, coffee. Estávamos nós aí, né? É isso aí. O que que não fazemos, né? Para ter uma pele bonita. Uma pele saudável. Nossa, e olha essa câmera. Olha esse zoom. Rapaz. Aí eu descobri que a minha testa é maior que a de Ardarane, né? Porque só fui levantar a franjinha assim que, ó. Bom. Abriu aí uma estrada. Abriu aí a BR. Só fui levantar o cabelo que apareceu a BR ali. Aí a Andressa fazendo esse trabalho aí com muito, muito cuidado, né? Para que não suje meu cabelo e nem minha sobrancelha. Olha que mulher responsável, cara. Rapaz. Eu pensei que já tinha acabado. Não demorava. Eu acho que a minha testa demorou mais. Porque a de Ardarane. E realmente aprendeu, né? Com a lição. E foi passar no migodinho, né, Andressa? Coffee, coffee. E é isso aí, né? Estava lindo. Estávamos todos lindos com a cara. Cheia de argila. E aí... A gente não pode rir, né? E como se não bastasse, a gente foi fazer o quê? Ver uns vídeos aí engraçados, né? E vocês podem ver que eu sou péssimo nisso. Só que tinha muito vídeo posto, assim. Uns memes. Muito sem graça, muito sem graça. Só que... Eu nem lembro mais de qual a gente estava rindo. Mas... A gente riu aí de umas coisas meio... Duvidosas, duvidosas. A cara de Andressa. A Darane, ela é... Como é que é o nome? Aquele negócio. Ela não pode rir, porque ela estava miui, né? Bye, bye. Aí não podia, né? Então ela se segurou, né? Competente mais que todo mundo, né? Acho que eu perdi esse desafio com toda, com toda, com toda certeza. Não, eu não tenho... Eu não tenho capacidade de não rir qualquer coisa. A gente foi assistir esse anime engraçado. Qual é o nome desse anime, a Darane? O anime engraçado. Qual é o nome do anime engraçado? A Sopi, não sei o quê. Aí a gente foi... A Sopi e a Sobasi. A Sopi e a Sobasi. Pronto. E aí nós fomos lavar o meu rosto, né? Nós fomos. Eu fui lavar o meu rosto. Nós fomos lavar nossos rostos. E aí a gente foi almoçar um churrasquinho ali de um coração. Uma picanha. Era laupit, laupit. Aí ó, eu e a mãe de a Darane estávamos combinando de vermelho e o pomerang. Se liga no pomerang. Bomerang. Ótimo. E aí eu comendo. Laupit, laupit, laupit. Laupit demais. E aí a Darane não percebeu que eu estava gravando a cara dela, né? Olha só. E a gente foi onde? Na rua pra tomar um sorvetinho, né? Me bancaram porque eu estava sem dinheiro. Obrigado, pessoa aí que eu não lembro mais quem tinha me bancado. E foi isso, né? Esse foi o dia. Espero que vocês tenham gostado. E eu deveria ter deixado o áudio dessa parte aí que a gente estava voltando. Porque a mãe de a Darane falou alguma coisa aí. Se esse vídeo bater 100 likes, eu falo o que a mãe de a Darane falou. É isso aí. Um beijo. Clique nos dois vídeos da tela. E eu vejo você na próxima. Tchauzinho. Tchau.